Eu ganhei 2 transformações a mais O que é, véi? O que é? E 2 transformações a mais, esse verde tá piscando Vamos ver Eu tinha o rosê Nossa Graças Hum Eu vou dar Wait, não Tem muito 3, 1, 2, 1 3, 2, 1 Nossa que bosta! Nossa que bosta! Nossa que bosta! Nossa que bosta! Boa! Nossa que bosta! Nanuca! 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 Ai, eu sou gacu! Eu sou da... Pajimã! Toma! Eu sou carnalista! Sim, sim! Não, 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 não. Não, não, não. Não tem. Olha o barulho de fundo. Vai, toma de comer, vai. Eu só sou lendário. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É. Acertou? Vai, meu irmão. Tá com... Vai morrer com o deção de um quadro. Vai, meu irmão. Tá com o deção de um quadro. Vai, meu irmão. Tá com o deção de um quadro. Tá com o deção de um quadro. É, tá? Pronto, eu vou falar de um quadro. Não, ele tá bem. Você vai tirar umaš foto com a minha vórka e pega um teu. Tão, 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 tã... Doze, uma hora da tarde, eu começo a comer. Doze. Humm, não. Vai, puta, tirou, vai. Vai, tira. Montado. Montado. Morreu junto. Burro. Burro, que são esses burros. Esses burros são... Qual? Bem? Não, não. Doze, só do temporal. Oh, doze, só do temporal. Só do temporal, só do temporal. Meu Deus. Meu Deus. É o... É? Morre! Morre! Que maldito! Morre, desgraça! Morre! PDF-2 PDF-2 www.Fuel. unwanted away Nieme dia use VermArlow desgraça 1 3 4 4 essa é a ultima forma eu sou o gilin vermelho eu disse que eu sou o gilin e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado se gostem de deixar o like e compartilhe para todo mundo e eu continuo continuo e um dia vocês terão o espírito superior e enlaçado